Eu sou o homem que mais viveu na terra ou lá, sou Matusalém, o filho de Enoque, o pai de Lameque e o avô de Noé. Eu nasci em um tempo em que os homens viviam muito mais do que hoje. Meu pai era um homem justo que andava com Deus. Ele me ensinou a temer ao Senhor e a obedecer aos seus mandamentos. Ele me contou sobre as coisas que Deus lhe revelou, sobre o futuro da humanidade e sobre o juízo que viria sobre a terra. Ele me disse que Deus iria enviar um dilúvio para destruir os ímpios e que somente Noé e sua família seriam salvos. Eu vi meu pai desaparecer diante dos meus olhos quando ele tinha 365 anos. Deus o tomou para si, pois ele era fiel a ele. Eu fiquei triste, mas também feliz por saber que ele estava com Deus. Eu continuei a viver na terra, gerando filhos e filhas. Eu vi o mundo se corromper cada vez mais, com a violência e a maldade se multiplicando. Eu vi os filhos de Deus se misturarem com as filhas dos homens, gerando gigantes na terra. Eu vi os anjos caídos ensinarem a oés homens coisas perversas e enganosas. Eu tive esperança quando meu filho Lameque nasceu. Ele me disse que Deus lhe revelou que seu filho Noé traria descanso para nós. Eu vi Noé crescer e se tornar um homem justo e íntegro diante de Deus. Eu vi Deus falar com ele e lhe ordenar que construísse uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio. Eu ajudei Noé na construção da arca, junto com meu filho Lameque e meus outros descendentes. Eu vi as pessoas zombarem de Noé e de sua fé em Deus. Eu vi a paciência de Deus se esgotar com a humanidade. Eu morri no ano do dilúvio, com 969 anos de idade. Eu não entrei na arca, pois Deus assim determinou. Eu sei que ele fez isso por amor, pois ele quis me poupar do sofrimento de ver a destruição da terra e dos meus semelhantes. Eu sei que ele me recebeu em sua glória, junto com meu pai Enoque e os outros justos que morreram antes de mim. Eu sei que ele cumpriu sua promessa de enviar um Salvador para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Eu sei que ele é fiel e bom em tudo o que faz.